Vamos treinar, vamos treinar, vamos lá para o treinamento, vamos, bora, treinamento, isso, é, tá bom, a gente vai treinar, a gente vai treinar, porque a gente tem que passar a Jonathan, você sabe quem é Jonathan? É o coco famoso e você pode, pensamento positivo, é, eu sei, isso, eu sei que você pode, eu acredito em você, então bora, foca, foca, o que é isso? O que é isso, Gaspar? Não, não é isso, o que é isso, Gaspar? Eu vou lhe dar mais uma chance, vamos, para o treino, para o treino, eu vou lhe dar mais uma chance, você me pediu, eu vou voltar, eu vou voltar, mas eu quero foco, eu quero resposta, certo? Resposta, lembre, o que é isso, Gaspar? O que é isso, Gaspar? Isso, parabéns, que moço lindo, acertou, em 30% já, a gente chega lá.